E aí, o que achou? No futuro ainda teremos muito mais histórias doidas e fascinantes do mundo yokai Que farão você se emocionar bastante Pois é, né? Ainda assim você vai assistir... Vamos na próxima película! Ah? Escuchen! Tengo um mensagem importante! Próximamente, o treino da terceira película de Yokai Watch Não se esqueçam! Espero verlos pronto! Obrigado a todos!